Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos, sou eu, Rodrigo Vitorino. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos sinais do universo. Esses sinais do universo agora, no qual propriamente eu fiz este vídeo, é a respeito dos números, sequência de números. Você já se deparou enquanto você estava fazendo as suas visualizações ou até mesmo pensando muito em algo e quando do nada você olhou o horário, deu 11 horas e 11 minutos. Tudo bem, você deixou de lado. Mas aí depois, no próximo pensamento que você teve, quando você olhou o relógio parou em 12h12 e no outro dia se repetiu a mesma coisa, sempre parando de formas sequenciais. E às vezes você também pagou uma conta e deu uma sequência de R$3,33 ou você estava em algum lugar dirigindo e você viu uma determinada placa de um carro, 777, então você falou, ué, eu estava pensando em algo e está sempre me aparecendo esses números, será que isso tem alguma coisa a ver? Sim, isso tem a ver sim. Isso são os sinais que o universo te manda. Geralmente esses números têm um significado. E isso é amparado naquele estudo voltado da Kabbalah, Kabbalah, juntamente com o judaísmo, essa religião, e eles sempre têm uma mensagem. Então não é algo em que as pessoas dizem que é supersticioso. Não, isso tem um estudo por trás disso. Isso também remete àquela questão dos 72 nomes de Deus. Acho que você já deve ter ouvido, está lá. Então, meus amigos, aqui eu fiz esse vídeo-áudio para te explicar essas sequências de números. A pedidos está aqui para vocês. Lembrando que este vídeo, ele é um complemento do vídeo Sinais do Universo, que está aqui disponível no meu canal. Vamos lá? Sequência de número 1. 11, 111, 111, 111. Essa sequência diz que você deve ficar atento aos teus pensamentos, monitore seus pensamentos e não se esqueça de pensar apenas sobre o que você quer e não aquilo que você não quer. Atenção. Sabe por quê? Porque essa sequência é um sinal de que uma porta de oportunidades está se abrindo. está dizendo que os seus pensamentos, eles estão se manifestando em uma velocidade recorde. E a sequência, né, 111, é como se uma luz de uma lâmpada flash fosse ativada. Isso significa que o universo acaba de tirar uma foto instantânea dos teus pensamentos e está manifestando-os de forma positiva e propriamente real. Uau! Essa sequência significa que é uma sequência de confirmação àquilo que você estava pensando. A atenção para pensamentos positivos. Por isso digo que quando você vive uma vida positiva, ela tem os seus benefícios. É também a respeito desses sinais. 22.22 Quer dizer que as nossas ideias recém-plantadas, elas estão começando a se transformar em realidade. Continue regando e alimentando-as. Você vai perceber que em breve vai brotar algo em você. E que possa realmente dar evidência e confirmação à tua manifestação. Entre outras palavras, não espere cinco minutos antes do milagre. Sua manifestação em breve vai ser evidente para você. Então, mantenha o trabalho. Continue com os pensamentos positivos e as atitudes positivas. Continue afirmando e visualizando. Essa sequência é a sequência de confiança. Isso quer dizer que os mestres ascensionados estão perto de você. Para quem não sabe, os mestres ascensionados são considerados eles. Jesus Cristo, Nossa Senhora, os apóstolos, santos e outros. Essa sequência quer dizer que você deve sempre entender que eles estão próximos a você. Então, peça sempre. Essa sequência remete a que você está sendo protegida por eles. Portanto, cuidado com os seus pensamentos. Sempre mantenha de forma positiva. E você vai receber esse retorno. Essa linda confirmação. De que sim, você está próximo deles. E neste momento, você está sendo abençoado por eles. Essa sequência diz que os anjos estão ao seu redor agora. Te tranquilizando, te dando amor e ajuda. Não se preocupe porque a ajuda dos anjos fica sempre ao seu redor. Na sua proximidade. Portanto, vocês, quando ver essa sequência, saiba que os anjos estão com você. É uma mensagem de que seu anjo da guarda está dizendo que ele está com você. Portanto, use e abuse do seu anjo da guarda. Dê trabalho a ele. Sequência 5555 Apertem os cintos de segurança. Grande mudança de vida está perto de você. Ou melhor, perto a acontecer. Essa mudança não deve ser vista como positiva ou negativa. Tendo a premissa que toda mudança é apenas parte do ciclo ou do fluxo natural da vida. Talvez essa mudança é uma resposta às suas orações. Por isso, continue se vendo e sentindo em paz. Ok? Sequência de 6 Meia, 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 meia Meia, 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 meia Agora os seus pensamentos estão fora de equilíbrio. Você está focando demais no mundo material. Essa sequência de números pede para que você equilibre os pensamentos entre o céu e a terra. Pede que você se concentre na questão do espírito e saiba que para que você manifeste todo esse seu desejo material, você deve manter controle emocional e espiritual. Assim que você estiver com tudo isso em controle, espere que automaticamente os teus pedidos e tuas manifestações serão realizadas e atendidas. Sequência 77 Aqui ela diz que é uma fase de sua vida está prestes a terminar. Este é um sinal te advertindo para que você se prepare. Esta sequência de números pode significar que você está em uma dissolução emocional ou você está terminando a fase de algum relacionamento. Isso também significa que há uma luz ao final do túnel. Você entenda que essa sequência diz que os frutos estão maduros e que você não espere para colher e nem para apreciá-los. Vá, siga, entre outras palavras, não espere nada e nem ninguém. Tome uma decisão, tenha atitude. Seqüência 99 999 999 999 Conclusão Isto é o fim de uma grande fase na sua vida pessoal ou global. Além disso, isso é uma mensagem de que os trabalhadores de luz estão todos envolvidos. Então este é um momento em que diz que você precisa seguir em frente e ajudar a teu próximo. É uma sequência em que remete ao amor ao próximo, à questão da humanidade, à questão das pessoas, à questão de você servir ao teu próximo. Sequência 00 00 00 00 00 Este é um lembrete de que você é uno com Deus e que Deus está com você. E que você, sim, senta na presença dEle, juntamente com Ele. Além disso, é um sinal de que uma situação ou um ciclo chegou ao fim. Essa situação pede que você, agora, entenda que ela chegou ao fim e que você siga em frente. Bem, meus amigos, essa foi uma breve explicação aí dessa sequência de números. Espero que você tenha gostado, se você gostou, curta, compartilhe, indique para seus amigos, compartilhe com quem você ama. Se inscreva no meu canal, aqui na check, na descrição deste vídeo. Tem os links para a videoaula Sinais do Universo. Tem também um link que eu vou deixar para vocês a respeito desse trabalho, que quem faz é a Joanne, é uma numeróloga, ela é americana e tem um blog a respeito disso.